Olá, meu nome é Juan, eu sou formado em História, e hoje vai ter frase, mas antes tem eu aqui em vídeo. Aí é aquela parte que entra a animação de eu girando. Será que vai ter isso? Não sei, o editor vai dizer que no caso sou eu mesmo. Espero que o conhecimento nos ensine uma maior tolerância com formas de civilização diferentes da nossa. Franz Boas, 1911. Essa é a parte 2 do vídeo, e obviamente eu recomendo que vocês assistam a parte 1. Lá eu explico porque eu não vou falar sobre o conflito. No primeiro vídeo eu mostro um pouco da aparência da Ucrânia, da questão da Crimea, falo sobre a Ucrânia Soviética, sobre a origem do povo russo e ucraniano, características gerais da Ucrânia, sobre o idioma e muitas outras coisas. Então confiram lá, tá legalzão, eu acho. Só que diferente do primeiro vídeo, eu vou começar falando sobre a ciência da Rússia e um pouquinho sobre a Ucrânia. E depois eu entro nas características gerais da Rússia. Por que não? Ao contrário, não sei, porque a Rússia é bastante conhecida das pessoas, principalmente pelos memes, da vodka, dos ursos e da União Soviética. É bom reforçar que muitos russos reclamam desse estereótipo. Do mesmo jeito que muitos brasileiros não gostam daquela associação do Brasil, samba, futebol, carnaval, também tem isso com os russos. Então lembre-se disso. Vamos conferir que tem muita coisa legal que eu trouxe aqui pra vocês. Esse início, digamos, da ciência russa mais organizada é no Império Russo com o Pedro o Grande. Foi um imperador que eu cito lá no primeiro vídeo. Ele fez algumas reformas, ele digamos que ocidentalizou a Rússia. E uma das coisas que ele fez foi isso, foi trazer essa ciência. Ele fundou a Academia de Ciências de São Petersburgo. Esse início do que eu chamo da ciência russa mais organizada já contava com alguns nomes importantes da ciência. Como é o caso do matemático que nasceu na Suíça, mas também morou muito tempo na Rússia, que é o Leonard Hoyla. Também com outra figura bem relevante da Rússia, que é o Mihail Lomonosso. Que foi aquele cientista chamado de Polímata. Que é aquele tipo de estudioso de vários campos, que é bem representado pelo Da Vinci. Eu acho que todo mundo lembra que o Da Vinci representa bem essa figura. Avançando um pouquinho no tempo, eu gosto de começar sempre por algo menos óbvio. Isso inclusive já é uma explicação de que cientistas eu seleciono para o vídeo. Vamos lá a primeira pessoa. Começar com Sofia Kowalewskaia. E tem uma história muito interessante. Primeiro, a sua irmã era a Ana Jaquilar, que era uma amiga do Karl Marx. Essa galera vivia na mesma época. Então a Sofia tem essa ligação diretamente com uma pessoa muito influente do feminismo. E também, obviamente, essa questão política. Não, é isso que eu vou falar. Sobre a sua família, ela tinha sangue nobre. Mas ela também tinha sangue do povo chamado de Roma ou Romani. Que povo é esse? É aqueles que a gente conhece popularmente como Ciganos. Será que tem algum Roma me assistindo? Se você tiver, comente aí. Eu acho que você vai ficar bem feliz de saber, caso você não soubesse. Que esse personagem tão importante faça parte do seu povo. Que é um povo que foi muito discriminado, ainda é hoje em dia. E muito perseguido em várias partes do mundo. Ela possivelmente foi a primeira mulher a receber um doutorado em matemática. Lembrando que estamos falando, assim como eu comentei no vídeo da Marie Curie, uma época muito difícil das mulheres estudarem. Além de não existirem incentivos, às vezes não era possível nem se a mulher quisesse. No caso da Sofia, ela teria que ter permissão do seu marido. Ela logo se casa. Dizem que o casamento dela era de fachada, com outro também cientista, chamado Vladimir Kovályeskaya. A área de atuação dele era a paleontologia. E uma contribuição que ele fez, um foi acreditar nas ideias do Darwin. Que na época, obviamente, não era uma pessoa consolidada. E ele também fez algo muito relevante, que foi traduzir para o russo. Ele foi o primeiro a traduzir os escritos do Darwin para o russo. E isso na época tinha uma importância muito grande. Já que estamos falando de outra época na questão das traduções. Mesmo com todas as dificuldades da época, a Sofia recebia um certo reconhecimento, pelo menos de alguns outros cientistas. Como é o caso do Henri Poncaret, que é um dos físicos mais importantes. Que reconheceu a importância do trabalho da Sofia. Inclusive, utilizou parte do seu trabalho para os seus estudos. Minha mãe está cantarolando no fundo. Tomara que não pegue no olho. A tese defendida pela Sofia, ela apresentou três artigos. Um sobre Teorema de Cuxi, por causa da resolução da Sofia. Meu Deus, carro passando. Por causa da resolução da Sofia, acabou levando seu sobrenome também. E outros dois artigos. Um sobre as integrais abelianas. E sobre o formato dos anéis de Saturno. Então ela apresentou três vezes mais material do que seus colegas. Inclusive, todos os artigos utilizados para a pesquisa desse vídeo ficam na descrição aí. Eu gosto muito de citar essas figuras que se relacionam de alguma forma. E o que eu vou citar agora, talvez seja um dos usos mais conhecidos da ciência. Que é o Dmitry Mendeleev. Esse cara que fez a tabela periódica. Então sim, se você odiava isso no colégio. Culpe esse homem. Mentira gente. A tabela é muito importante. Ele foi o que elaborou a primeira tabela periódica. Coisa muito útil dentro da química. Porque justamente organiza. Os elementos são algo com extrema relevância. E foi um russo. E esse russo tinha, tinha contato com a Sofia. Que eu recém citei. E com a próxima citada. Outra pessoa da química. Que é a Júlia Lermontova. Que conheceu o Dmitry. Que inclusive participou de alguns trabalhos com ele. E também é a primeira mulher a receber um doutorado em química. E tinha uma relação bem próxima com a Sofia. A Sofia ajuda muito que a Júlia consiga estudar. Como eu disse, era uma época bastante difícil. A Júlia vem de uma família que os pais faziam parte daqueles grupos intelectualizados, digamos. Então ela até teve essa questão intelectual. Esse estudo. Talvez a contribuição mais importante da Júlia. Seja ter refinado os processos de separação dos metais do grupo da platina. Que aí inclui vários metais. Isso foi muito importante para a montagem da tabela periódica. Como eu citei. Feita pelo Dmitry. O Dmitry não foi o único a pensar na tabela periódica. O mérito principal do Dmitry, quando ele fez a tabela, deixou alguns espaços vazios. E deixou as propriedades daqueles elementos que seriam descobertos. Um dos dois elementos era Galho e Germânio. O próximo cientista que eu vou falar tem um aspecto bem interessante. Que é citado nessa questão do conflito. Entrando no aspecto do Nobel, para dar um exemplo. As quatro pessoas consideradas ucranianas que ganharam o Nobel. Na verdade, todas elas nasceram em cidades que atualmente são da Ucrânia. Porém, nenhuma delas na época era Ucrânia. Então, dois era a Polônia, o reino da Polônia. E dois era o Império Russo. Aí fica no seu critério se considerassem as pessoas ucranianas ou não. Inclusive, o próximo da lista é um desses exemplos. O nome dele era Ily Mitnikov. Ele nasceu em 1845 e morreu em 1916. Ele ganhou o prêmio de Nobel em 1908. Lembrando que eu tenho um vídeo sobre o Nobel. Então, vejam lá. Está bem legal o vídeo. Mas vamos continuar aqui para eu não me perder. O prêmio dele foi dado em reconhecimento do seu trabalho sobre a imunidade. Um dos seus aspectos mais importantes foi. Ele descreveu e nomeou o processo chamado de phagocitose. E o nome é bem legal. É o nome em referência a duas palavras gregas. Querem dizer comer, que é phagos. E célula. A phagocitose é um processo da qual a célula ingere partículas grandes. Então, né? Um nomezinho bem legal. Eu gostei do nome. Ele tem umas curiosidades muito legais. É dito que ele sabia português. Ele conversou com Oswaldo Cruz em português. Ele viveu algum tempo na Ilha da Madeira. Teve dois casamentos. Uma, a raposa faleceu poucos anos após o casamento. E a outra, ela acabou ficando doente. Tanto é que ele vai para a Ilha da Madeira por causa da saúde da sua esposa. O que eu li é que ele teria começado a pesquisar sobre a questão da imunidade por causa da saúde dessa sua segunda esposa. Já que ele já tinha perdido a primeira para uma doença. Infelizmente, eu não achei a fonte que confirme essa informação. Porque seria genial. É muito digno de filme ou de novela. Do cientista procurando uma cura para sua mulher doente. Seria muito legal. Mas, infelizmente, eu não consegui achar uma fonte. Se alguém souber alguma fonte, pode deixar aí. Muito difícil, né? Que alguém saiba. Porque isso é muito específico. Aí, a esperança. Seria um orgulho para a nação romântica. E o período de maior destaque da Rússia, no ponto de vista científico, foi na época da União Soviética. E o momento ainda mais relevante é a questão da Guerra Fria. E pela disputa, os soviéticos começam na frente. Primeiros a mandar o satélite. E são os primeiros a mandar um homem para fora da Terra. Porém, os Estados Unidos acabam sendo o primeiro a pisar na Lua. Existe muita discussão de quem ganhou a corrida espacial. Em linhas gerais, a gente tende a pensar que foi os Estados Unidos. Porém, tem muito historiador que aponta a União Soviética como a vencedora. Justamente por terem sido os primeiros. Primeiros a chegar no espaço. E os primeiros a lançar o satélite. A questão da Lua ficou muito difícil para a União Soviética na questão financeira. Além de que o Estados Unidos, obviamente, correu atrás do prejuízo, digamos, né? Então, tem essa discussão. Além dessas duas coisas que eu falei, uma muito importante é que a União Soviética foi primeiro a lançar uma estação espacial orbital. Inclusive, fazer testes científicos nela. E ela deu a origem à Estação Espacial Internacional. Que é uma coisa muito relevante para a ciência. Muito relevante para o avanço científico. Então, esses três elementos que eu citei são os principais para dizer aí que a União Soviética ganhou. Então, acho que é legal trazer esse lado, né? Muita gente não deve saber que existe essa interpretação. E aí, deixa nos comentários. É voto popular agora. Quem disser que ganhou, ganhou. Eu vou fazer assim. Imagina se a historiografia fosse assim. Deu voto popular. Inclusive, eu acho que tem gente que pensa que é assim. Já que opina muito sobre a história. Mas o vídeo é sobre a Rússia. Então, vou focar só neles. Vou tentar aqui resumir rapidamente a vida do Yuri Gagarin. Ele nasceu em 1934 e morreu em 1968. Onde que ele nasceu? Ele nasceu num povoado no interior da União Soviética. Inclusive, tem a casa dele. Vocês estão vendo a foto aí. A casa é uma réplica real. E a história dele é bem intensa. Dois dos seus irmãos foram capturados e enviados para a Polônia para serem escravizados. Isso durante aquela invasão nazista que aconteceu. Então, só após 1945, os irmãos retornam à casa. Sobre o Yuri, ele começa a estudar em uma escola técnica de fundição. E depois disso, ele inicia, digamos, a sua vida em direção à astronomia. E o primeiro passo dele é entrar num clube de voo. Depois disso, ele vai para as áreas militares dentro da aeronáutica soviética. E vai subindo nos cargos militares. E quando se inicia o programa espacial, ele faz os testes e é selecionado. A seleção, além dos testes físicos e psicológicos bem rigorosos que, obviamente, um astronauta precisa passar. Dizem que alguns aspectos, como o tamanho e o peso dele, acabaram pesando para a seleção. Então, depois de tudo isso, ele é selecionado. E o resto é história. Que se de gravar essa parte onde eu junto aquele que seria o começo, onde eu falo das características. Mas eu joguei para o final do vídeo. Então, eu tenho que conectar isso. Agora, eu vou falar sobre as características gerais da Rússia. Vamos lá, que está bem legal. E, de novo, assim como no vídeo anterior, eu vou deixar rodando um vídeo aí de fundo que vocês estão vendo. Dessa vez, eu vou colocando as imagens do que eu vou falando quando for necessário na tela. Mas só para vocês darem uma olhada de como é a Rússia. Tem vários vídeos legais. No caso, os vídeos completos vão ficar na descrição. Dê uma olhada. Bem legal, bem bonito os vídeos. A Rússia tem 150 milhões de habitantes e uma população etnicamente bastante diversa. Uma coisa que é importante dizer é sobre a população da Rússia. Muita gente acha que eles são etnicamente muito homogêneos. E vem aquela imagem de todo russo loiro, com os olhos azuis. Porém, é uma nação muito diversa do ponto de vista étnico. Tem mais de 160 grupos. Só que 81% da população são russos étnicos mesmo. O segundo maior grupo são os povos turcos. Para que o vídeo fique mais rápido, eu vou simplificar os três como povos turcos. Que são os tártaros, com quase 4% da população russa. Os basquires, com 1% da população russa. E os chuvaches, com também 1% da população russa. Inclusive, os tártaros, eles vivem principalmente na Crimeia. 15% da Crimeia são de tártaros. Depois desses ditos povos turcos, temos os ucranianos, com 1,5%. E dois grupos relevantes aí, os tchechenos. Que são etnicamente caucasianos. Inclusive, é um grupo que parte deles são separatistas. Então, tem esse ponto importante. E depois, os armênios, que são menos de 1%. Também são da região do Cáucaso e do Planalto Armênio. Lembrando que boa parte dos armênios moram em outras regiões. Como na Turquia, na Armênia e outros lugares. E não menos o importante, temos os outros grupos, com quase 10% da população. E dentre eles, tem 47 grupos étnicos, que são reconhecidos como pequenos povos indígenas. E esses grupos são protegidos por lei. Então, para você ser protegido por lei, você tem que ter alguns critérios. Então, sua população tem que ser de sobreviventes, composta por menos de 50 mil membros. Viver nas terras históricas. E também preservar o modo de vida. E se considerar também uma etnia distinta. Então, são esses três aspectos. Agora, chega a parte onde eu menciono o nome de alguns povos indígenas. Lembrando que eu nunca vi ninguém falando esses nomes. Então, eu não faço a menor ideia. Muitos desses povos têm idiomas próprios. Mas eu vou acabar usando o russo. Que é o que eu usei no Google Tradutor. Para ver como que o russo pronuncia esse nome. E eu vou tentar repetir a pronúncia do russo aqui. Provavelmente, está bem errada a pronúncia. Mas eu vou deixar aí na tela os nomes. Inclusive, de outros povos. Para que vocês possam pesquisar, se vocês quiserem. Os três povos que vão ser citados aqui. São Aleut, Yantzi e Chilimen. Meu Deus, muito difícil. Gostaram do meu russo? Já que eu não vou conseguir pronunciar os outros nomes. Eu vou deixar aí na tela. A lista aí dos nomes de todos os povos indígenas. Desse pequeno grupo. Dos pequenos povos indígenas. Lembrando que tem muitos outros grupos. Que tentam ser reconhecidos. Outros que não são pequenos. Que são muito grandes. E muitas outras coisas. Fica tudo na descrição aí. Para vocês lerem e se informarem mais. Esses são apenas três exemplos de povos indígenas. São muitos. São mais de 40 reconhecidos. E muitos que buscam o reconhecimento. A capital é Moscou. E é um dos poucos países que está em dois continentes. A maior parte do país está na Ásia. E a outra parte está na Europa. Inclusive a sua capital. O IDH da Rússia é 0.8. É um pouquinho maior que o da Ucrânia. E é maior que o do Brasil também. Faltou muita coisa? Faltou. Mas uma hora o vídeo tem que acabar. Principalmente porque eu demoro muito para fazer os vídeos. Então deixa aí nos comentários se vocês quiserem mais. Se vocês quiserem outros temas também. Eu quase esqueci. Mas se você gostou. Por favor deixe o gostei. Deixe o like. Se você gostou mais ainda. Se inscreva no canal. E por favor comente aí. Seus comentários são muito importantes. Eu leio todos e respondo a todos. A menos que você seja ofensivo aí não. É muito gratificante ler o que vocês tem a dizer. Sei que é chato ficar pedindo. Mas faz parte do ofício. Agora vou sempre tentar aparecer. Tanto no começo quanto aqui no final dos vídeos. Para falar alguma coisa para vocês. Para eu não parecer que eu sou só uma vozinha. Sem corpo. Eu queria agradecer a todo mundo. Que comenta nos meus vídeos. Que assiste. E eu estou repetindo isso que eu já gravei. Então eu estou assistindo o vídeo que eu já gravei. E redizendo. Falando de novo. Porque deu problema na imagem. Sempre dá algum problema. Então obrigado a todo mundo que comenta nos meus vídeos. Que dá like. E um agradecimento especial a algumas pessoas. Eu sempre agradeço exclusivamente a algumas pessoas. E eu queria pedir desculpa também pelo atraso. Pela demora nos vídeos. Muita demora. Eu sou uma pessoa muito desorganizada. Porém agora estou sendo tratado. Agora estamos fazendo tratamento. Estou sendo muito mais organizado. E se tudo der certo. Vai sair vídeo mais rapidamente. Pelo menos um vídeo. Pô. Cada mês né. Seria já. Bom. Bom não. Mas seria melhor do que está agora. E desculpa pela luz nos meus óculos. Se alguém estiver se incomodando. Deve ser muito chato. Mas. Ou era isso. Ou era o meu vídeo ficar escuro. Então. Não dá para ter tudo. E vocês. Olha o Nacional aqui. Muito bonito. Então. Vejo o Nacional. Facar no Nacional. E. Deixa a luz no meu óculos. Em paz. Eu tenho que comprar um difusor. Eu sei gente. Mas. Eu não sei. E eu sei que dá para fazer difusor em casa. É muito. Muito trabalho para mim. Então meu agradecimento especial vai ser ao Ítalo Silva. Ao Márcio Kai. Ao Márcio Rafael. E por último ao Peter Kel. Ou Keu. Esse último. A pessoa aí. Ele tem canal no YouTube. Então. Os outros eu não sei se eles têm. Mas o Peter tem. Ele é um divulgador científico. Então. Acompanhe lá. Veja lá o canal. Tem uns vídeos de Pokémon. Misturando com o nome científico. É muito legal. Vamos lá. Não me escuta muito. E acompanhe o canal dele. Gente. Eu estou tentando gravar o vídeo. E tem um grilo. Desgraçado no fundo. Escutem o grilo. Só para ouvir né. Acho que sim. Cara. Eu só queria gravar o meu vídeo. Então é isso. Tchau.